E aí hoje a hora que você acabar de gravar, você sobe lá pro meu FTP ao invés de subir pro YouTube. Você pode subir pro YouTube também se quiser, não tem problema, mas aí pra eu fazer o lado a lado... Ah, mas eu faço o primeiro um, depois eu faço o outro, né? É, tanto faz. Eu já dei ready. Também. Não. Eu vou testar o setup que eu já tenho aqui, que eu baixei, e depois eu testo com o seu também. Vou fazer igual eu fiz outra vez, que eu acho que deu certo. Puta, vai chover na corrida. Você viu o que eu falei? Ah, eu vou nesse aqui. Vai chover na corrida? É. Não. Eu nem vi, onde você viu isso? No computador de início lá. Só que vai chover na corrida, é chuva com sol, né? Então, deve chover momentaneamente. Eu fiz alguma merda que ele entra direto nesse negócio se você selecionou o programa. Que merda, cara. Cara, eu acho que você mandou simular. Não, eu não mandei não, cara. Eu selecionei uma opção lá que era pra ir direto nesse negócio. Será que eu mandei simular? Sim, vou tentar aqui, ó. Vou entrar aqui no... É verdade. Puta, você gosta, cara. Puta, você mandou simular, cara. Tá, peraí. Então, vamos... Deixa eu ver. Eu acho que não dá pra cancelar. Dá um Retire e a gente vai pro Practice 2. Que merda. Eu não sabia que eu tava escolhendo. A impressão que eu tive é que essa opção eu não precisava ficar selecionando esses negócios. Eu só ia pra pista e ficava correndo. Que bosta. Será que ele vai me dar opção de novo? Vai, né? Practice 2. Go to Track. Beleza. Agora entendi. O Go to Quick Practice, ele realmente pula tudo e... Ele só vai pra simulação. Isso. Beleza. Informação. Deixa a info. Puta. Ah, não. É o mesmo. É o mesmo. É a corrida com chuva. É verdade. Que bósnia. Deixa eu colocar um outro pneu. Setup aqui que eu tenho, que eu baixei. Vamos ver como é que vai ser. Vou de macio por enquanto. Race strategy no macio. Pra ter comparação. Será que vai ser como um robô fora no track. Tentar fazer isso facilmente. Eu acho que não era esse setup. Deixa eu pegar e abrir o meu browser lá. E acho que não tá salvo o setup correto. Essa pista é boa pra rodar na saída dos boxes. É. Bem boa. Não tá certo o setup. É isso mesmo. Aí eu tenho que colocar... Tem que colocar mais combustível pra tantas voltas. É... São cinco voltas nesse daqui. Nesse primeiro. Beleza. Então... Então... Vamos ver a terminatação da pista. Cerca o carro. Ah, tem que dar uma olhada. Ficar esperto com o... Com o motor, né? Que a gente vai ter que trocar. Então, o meu não tá mostrando o zoado hoje. Ah, tá sim. Sim. O meu tá... Desgasta 73%. O meu tá 82%. Isso tá pior. É, já tá bom. Você lembra? É. Bom, agora a gente vai desgastar mais com aquele negócio que a gente fez. Menos. É, é disso. Desculpa. Não sei se você tá correto. Eu falei pra você, cara. Eu acho que você tava testando o som, não ouviu. Você deve ter dado uma passada naquele vídeo lá do... O cara do... Não, o cara não assisti nada daquele vídeo. Só vi o começo. Ah, pra descobrir que eram 2 horas e 40 de vídeo. Aí desisti. 2 horas e 20, sei lá. É, assim... O cara falando... Todas as coisas... Dá uma vontade de falar. Ah, meu. Vou pegar e comprar um... Telescópio, né? Um telescópio. Começar a fazer. Isso aqui é muito legal. Mas eu não tenho condição aqui, né, cara. Não tenho nem lugar pra mirar. Eu também já quis. Ok, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Minha casa é toda fechada, né? Não tem pra onde pegar e ver o céu. Na sua casa até que tem um espaço. Então, teria o final. Mas só daria no verão, né? Sim. É, você vê que o cara tava falando. O cara... Falando lá. Sai a... Frio do caramba. Frio do caramba. Frio do caramba do Brasil. Não se compara ao frio do... É. Vai dar uns 7, 8 graus, né? Assim, pra madrugada. Eu acho que dá uns 7, 8. E aí... É. Nossa... Eu vou te dar uma chance Eu vou te dar uma chance Ele é tão bonita Ele é só um lugar de vermelho Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Muitos desafios técnicos só pra começar o jogo, tá louco. Conseguiu entrar? Treino livre, entrando na sessão. Agora o meu apareceu ready, finalmente. Practice 2. Vai do começo ou vai do meio? Session will start in 56... Não sei, vamos ver. Não tenho ideia de onde ele vai começar. Eu tô no box. Começou de algum lugar. Você quer trocar o motor e a gente usa essa sessão só pra deixar ele trocar o motor? Começou do zero, legal. É verdade. É, vou trocar o motor. Vai botar pra trocar o motor então e aí a gente deixa só o tempo passar? É... Pera que eu não sei. Vai lá pra simula lá o tempo. Dá pra fazer o treino que não tem problema de delta, que é a limitação da pista. É aquele chato que tá mostrando os quadradinhos? É. Pode ser. Isso não depende do motor. Vamos fazer um pouquinho daquele e depois qualquer coisa a gente vai pro... Não esquece de colocar o acerto. É, vou fazer o seu agora, do Leo Gamer. Fez tudo no modo que foi fácil. Caralho, meu, que acerto esquisito. Esse cara usa controle? O... Esse daqui? Não, o volante. Olha, o GV que de pulhar é feito. Nossa, que esquisito. Não tem nenhum cara que é... Que é... Controle. E por isso não é tudo, né? Mas é um pouquinho menos. Meu, aqui tá um calor dos infernos. Não, Mi, dá um aumento aí o nível disso aqui, por favor. Nossa, cara, que setup mais esquisito. Parece que nada faz sentido. Tira três, seis, breaks, nine, four, six. Parece muito, né? Hum? É muito boa. Tá. Muito quente aqui. Vou testar esse setup maluco aqui, eu não vendo. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz a outra vez. Dudu está fora da sessão. Hã? Apareceu pra mim. Dudu está fora da sessão. Mas como assim? Tô entrando na pista agora? Será que desconectou a gente de novo um do outro? Se você olhar e... Se você está na pista? Você está na pista. Você está chegando no S agora. É, no S. Agora eu vou entrar na DRX. Isso. Beleza. Fiquei olhando pro mapa e esqueci de fazer curva. Muito bom. Zul, o carro? Não sei. Nossa, esse setup é muito... Sai muito de frente. A traseira é super estável. Só que sai de frente pra cacete. A traseira é super estável. Ah, agora vai chubir. 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 Deixa eu ver. Ah, agora vai chubir. 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 E aí, eu acho que na outra corrida vai ter que trocar mais peças. Dá vontade de já quase trocar tudo. Ah, mas o armazenamento de energia é um que não dá pra pegar e trocar várias vezes. Vai ter que durar. É só que eu não vou evitar. Não, 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 não. Não, não. É só que eu não vou evitar. É só que eu não vou evitar. Eu troquei quatro peças do carro. O que você trocou? Troquei tudo, menos o armazenamento de energia e o outro que é eletrônica de controle. Está traduzido o meu, mas o quarto e o sexto item eu mantive, o resto eu troquei tudo. O que você troca? Ok, super trabalho, até agora estamos recebendo ótimos dados, fique focados. Bom, eu concluí aqui, deu roxinho mesmo com três voltas, cara. O que deu roxinho com três voltas? Aquele programa lá, o primeiro deles, o de strategy. Beleza, se deu roxinho com três voltas, fica ótimo. Eu vou voltar para os boxes e mandar trocar o motor também, os bagulho, porque aí a gente perde tempo junto, entendeu? Uhum, a gente faz o, parece o próximo. É, eu vou com esse setup mesmo aqui, não está ruim não. Aí eu vou testar com o seu setup também. A gente testa no próximo practice. A gente só tem mais uma troca de motor, né? De alguns componentes, sim. É, de alguns componentes. Sem penalidade, então... Vai ter que durar mais agora. É, a coisa volta para esse, mais para frente se precisar, né? É, será que pode voltar? Pode, eu acho que sim. Eu acho que você pode usar qualquer um que você quiser, né? Vai daí. Por que você trocou tanta coisa? Eu falei, eu vou ficar com um carro que vai começar a dar problema, no resto eu vou pegar e usar um conjunto bom de uma vez. Eu troquei todos aqueles que são, é, que são duas trocas, que permitem fazer duas trocas. Então vamos lá, vou trocar esse bagulho. Eu troquei um, dois, o três e o cinco. Cara, eu vou trocar o primeiro e o quinto. Não, eu vou trocar só o primeiro e o quinto. Como é que confirmo? Apply components, ok. Apply components, ok. O que tá cachecando? Repair time. Ixi, vai demorar mais do que o tempo sobrando na pista. Ah, não tem problema, que vai pro... Não dá pra gente adiantar? Tipo, a gente não pode, se a gente der um retire from session, ele não vai... Acho que é. Vamos ver. Acho que tem que clicar em abandonar a sessão e ir pro resto, né? Retire from session. This will end our participation and advance the game. The events of the session will still be recorded. Vamos, bora, dá um retire aí. Eu também fiz isso. O tempo foi o que? Penúltimo? Vixe, caralho. 10 por segundo. Eu achei que eu tinha feito uma volta boa. Rapaz, talvez com esse motor novo aí a gente melhora um pouquinho. É, eu acho que vai melhorar. Tá coerente pra uma Alfa Romeo, né? Não tá... Tá, tá coerente. 10 por segundo, é tipo, se você parar pra pensar, o Kimi e o Giovinazzi nos melhores momentos deles, eles conseguiram isso aí. Num qualifier. Sim. Não. Eu acho que o Giovinazzi até conseguiu um oitavo lugar, coisa assim. Pode ser. Go to track. Mas deve ser pra... É pra parar. Dimitri, busy. Você tá ocupado, mano? É, o que eu pedi pra entrar na... É, já entrei na sessão, já tô no lobby. Eu tô falando de aplicabilidade e o que eu tô falando que eu vou convidar é a coisa de aplicabilidade. Pronto, tá pronto. Entrando na sessão. Pronto. Entrando na sessão. Go to track É, aqui também Parece que tá ok Deixa eu ver agora como que tá o motorzinho É, deixa eu ver o motor também É, ele tá com dois agora Pending Pending Ele não aplicou, cara Por que pending? Será que vai só pra próxima corrida? Não, porque ele deveria ter perdido tempo lá pra gente coisar Ah não, Fitted Só clica nele que ele vai aparecer como Fitted Ah, tá Beleza Acho que deu certo Tem que clicar nele e aí instalar Só clica nele, pra mim Eu cliquei em cima dele e ele apertou Apareceu como Fitted, tipo Instalado Não, ele voltou pro 1 Ah, é verdade, que merda Caralho, velho, não serviu pra nada E aí, vamos trocar a corrida? Quer dar uma volta? Cara, será que a gente vai ter que esperar o tempo todo? Vai deixar o jogo aberto Eu tô entendendo 40 minutos, será? Não é possível Ah, então Cara A gente bota Deixa a coisa É engraçado Só um pra mim tá componente em uso O resto já tá Ah, tá tudo pendente É, tá tudo pendente Tá tudo com o quadradinho vermelho em volta O que que a gente faz? Quer dar uma volta com o meu setup pra ver se É, vou dar uma volta com o meu setup Se você acha bom Fala aí qual que é Pera que eu matei o Practice One sem querer, né? É, acontece, né, cara? Não tinha como saber Pera aí, deixa eu Podia não ter feito merda, né? Deixa eu carregar ele aqui Montreal Dry É, é a primeira temporada Você acha que a gente vai acertar tudo? Ah, vamos lá A hora que você estiver pronto Aerodinâmica 99 Caramba, 99 Pois é, cara, não me pergunte Transmissão 156 156 Beleza Geometria Suspensão 252 Tudo pra direita e tudo pra esquerda, né? Depois o terceiro 009 E depois tudo pra esquerda Beleza Suspensão Suspensão 141 10 37 37 37 Freios 150 150 Tudo pra direita Eu vou dar uma mudada Esse front brake bias aqui Eu vou mudar pra 54 Vou deixar 154 Pneu tá tudo pra direita Todos Um bom que economiza pneu Vou salvar isso aqui Cara, que merda de não me ter trocado esse bagulho, hein? Salveu, não sei Que merda, cara É, a gente não tá sabendo como funciona, né, cara? Vamos tentar ir pra estratégia corrida Ver se consigo fazer umas voltas, pelo menos Será que foi porque a gente Não tava, tava meio que desconectado Apesar que ele apareceu lá como, tipo Ele aceitou a gente ter pedido pra trocar o negócio Não é possível que a gente tenha que ficar esperando 40 minutos com o jogo No treino aqui, sem fazer nada Ele podia deixar avançar Se os dois concordassem em avançar a sessão, né? Pra ele avançar até o final Não consigo entender, não Bom, tô indo pro treino Eu vou fazer o daquele chato lá A climatização Às vezes eu ligo o DRS na hora perfeita Ele não chega nem a fazer o barulhinho De avisar Eu achei que não tinha Habilitado o DRS pra ligar É, acontece também comigo Mas é bem difícil No meu caso, porque eu sou todo segulado Não, comigo também é raro Mas de vez em quando eu não ouço o barulho Eu falo, ué, será que não ligou? Ainda mais porque não fica aceso Um negócio claramente mostrando que você ligou É, isso é A indicação nesse jogo é bem pior Do que a do anterior Muito pior O setup é bem diferente Parece que o carro vira bem mais É, exatamente Foi o que eu te falei Esse aí, o outro sai de frente Esse aqui É mais agressivo Que pode ser uma coisa boa Uma coisa ruim Depende do seu estilo de pilotagem É, mas é uma peca de ano, né? É, sim E aí Eu vou jogar um vídeo com a manifa de algas Eu vou jogar um vídeo de alguma coisa Eu vou jogar um vídeo Vou jogar um vídeo Eu vou jogar um vídeo E aí, os agentes... E aí, os agentes... E aí, os agentes... E aí, os agentes... Bom, já fiz o roxinho. Você praticamente enganou esse circuito. Essa é uma fundação muito forte para construir por no dia do dia. Você viu o que você ia fazer. É, é o que faltou. O setup é bom. Assim, agora que eu estou mais adaptado na segunda volta, não é ruim não. Eu só queria comparar ele... Ele é mais agressivo, de fato. Assim, numa sessão de... Qualify. É, provavelmente você não pode comparar, né? É. Colocou ele, já era. Se você quiser eu posso desabilitar o... Part 4. Só para o qualify, já que a gente perdeu um practice, né? Como é que também não dá muito tempo, né? A gente só tem 18 minutos. Isso que é foda. Se não tivesse feito a cagada de jogar para o Free Practice 1 no lixo. Bom, vou fazer o... Deixa eu ver. É, deu roxo mesmo. É, deu roxo mesmo. Vou fazer o Fuel Management. É importante dar roxo. Ter o roxo, show. Fuel Management é... É mais trampo. Porque... Não pode acelerar tanto. Não pode acelerar tanto. Quer dizer, não pode acelerar tanto. Você pode até acelerar, mas você tem que ficar freando, né? Não... Não... Não frear... Usar na banguela. Não... 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 Vamos usar o freio motor, né? Não... Não... Eu... Eu... Não... Eu... Eu... Foda nem entender o que você tá fazendo de errado, né? O que eu tô fazendo de errado é sempre um problema desse jogo. Pelo menos pra mim. De novo, liguei o DRS e não fez barulho. Ah, é, ele tinha ligado mesmo, é verdade. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A única coisa que eu sei é não usar tanto freio. Vou deixar o freio pro último minuto. E aí na banguela até a curva. Cara, não tem banguela nesse jogo. É, é só não acelerar, né? Cara, mas você tá usando o freio motor, deveria gastar mais combustível. Ou eu acelero e fico dentro do delta. Ou eu acelero e fico dentro do delta. É, eu acelero e fico dentro do delta. Não entendi nada desse aqui, cara. É, o delta fode muito. Hã? O delta fode muito. Consegui as três voltas. Agora chegou na reta que eu tenho que acelerar de baixa pro vermelho. Não, desculpa. Não, desculpa. Eu acho que esse demais vai previsar. O que você percebe? Porque tá quase bem, é o que você percebe. Pode ser, né? Você vai ver o que você percebe. O que você percebe? É que é que se eu não acelero o freio motor, a barra vai para direita. O que é verde? Que segredo? Não sei. Não tem ideia. Beleza, deu tudo roxo, aqui deu tudo roxo, agora tem que tentar combustível. Virg. Tem uma atrapalhada muito, meu senhor. Fiz uma volta boa, hein? Quando a sua concentração é só na pista, que foi aquelas voltas lá, que você não tem que prestar atenção no combustível, não tem que prestar atenção no trajeto. É mais fácil, é verdade. É muito melhor pra fazer uma volta boa. É, concordo. É bom, você fez o tempo agora que eu tinha feito no outro treino, ou seja, a gente tá competitivo um em relação ao outro. Ah, não notei o tempo que você tinha feito, nem o meu. Eu tinha feito um em 3.1 também. Foi o próximo? Mas eu acho que vou mandar trocar o motor lá e ver no que dá, cara. Eu vou trocar só o primeiro lá, porque são 25 minutos. O que acontece se eu apertar? Não vai dar pra pegar e concentrar no primeiro combustível, não. Simplesmente isso. Eu não entendi o meu truque. Você fez a melhor primeira parcial do treino até agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na internet falando sobre esse negócio de trocar o... O roxo. O roxo, o vermelho. Esse aqui é a toa. Outro. O reino. Olha! Seja. 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 Esse setup aqui tá muito melhor Que bom Assim, pra controle do carro tá muito melhor É mesmo, nossa Bom, é que eu não gosto do outro Pra mim, o jeito que você tava usando lá Ele fica muito Sai muito de frente Verde aqui a parada Foda-se agora Não quero Não vou buscar o roxo não Pega pro box e dane-se Você conseguiu o verde? O verde tá bom É, eu consegui o verde também É, pelo jeito é muito tempo pra conseguir o roxo Eu não tô a fim não Cara, e agora? Será que a gente tem que esperar ele fazer o repair total? Ah, não é possível, cara É coisa, eu vou assim, ir pra corrida e... Não, cara Cara, não, mas e aí? Em algum momento a gente vai ter que trocar essa porra, cara Então, mas eu acho que tem que trocar entre corridas É, normalmente eu fazia assim na outra... É, na carreira Eu colocava... Sabe quando você termina a corrida que você tem que mandar avançar lá? Hum Era lá que eu trocava Cara O que que a gente faz, então? Ah, vamos pro próximo Torcer pra que... Cara, eu mandei colocar Quer tentar mandar colocar e a gente dar um retire e ver se dessa vez tá certo? Eu mandei trocar só o primeiro Isso, eu fazia isso Eu nem troquei o turbocharger dessa vez Só o internal combustion engine Só pra ver no que que dá, sei lá É, tem que vir aqui... Unidade de energia Tá, ok Você vai trocar só o primeiro também ou você vai trocar mais com... Engraçado, ele tá falando que o resto tá com componente em uso Que eu já usei o componente Que eu tô usando dois agora Sério? Que estranho Sério Você colocou só o primeiro? Só o primeiro Agora ele tá falando que o item dois eu tô usando a unidade dois O item três eu tô usando a unidade dois E o item cinco Será que ele não foi usando o tempo dessa sessão? Sei lá Bom Sei lá, cara Vamos, vamos... Vamos, então Vamos, então Vamos, então Vamos, então Vamos, então Nossa, cara Ele continua mostrando os bagulho tudo laranja aqui pra mim Como se eu tivesse desconectado de você Se tivesse desconectado da internet Pra mim também aparece Que merda, velho Que jogo Cheio de bug Bom Então vamos que vamos Consegui o décimo terceiro Que maravilha Muito bom Lembre-se que o que ele vai ser na chuva É Pra melhorar, né? Caralho Aí, ó Nós dois conseguimos queitos pontos Que bom Mas você conseguiu mais development boosts Você conseguiu nove Eu consegui mais cinco É Eu acho que eu completei as cinco voltas, cara E você só fez três Pode ser Muito bem Vamos pra ver o que tem Aqui Antes de dar pra próxima sessão Dá uma olhada lá Vamos ver lá no motor Gearbox pending Por que que tá pending É, pra mim tá pending também E aí, como é que faz pra Não ficar pending Você ir lá, cara Bom, bora Vamos pro treino e foda-se Muito estranho, cara Ficar pending nessa porra Muito errado também Não é tão ruim quanto o ghosting Mas é muito errado Bom Vamos lá Vamos que vamos Ah Não esquece o setup Que eu acho que já vai tá O último que você usou Mas É, tá pending aqui É Ah, o setup já tá certo Eu só tenho que colocar o combustível certo, né? É, tem pending aqui também É Isso Combustível bem lembrado Aqui Tá 6.8 voltas Eu vou deixar 3.4 4.1 Talvez 4.2 3.4 é o mínimo, né? 4.2 É uma volta só Ok Acho que eu vou colocar uma volta só E dane-se É que eu não sei se esse 0.7 vai fazer tanta diferença E às vezes te dá a chance de dar uma segunda tentativa, entendeu? Se a primeira volta não dá muito certo Nossa, tá nubladão Vou fazer isso Que você tá falando também Será que ele vai ficar gelado? Meu motor Meu motor ele trocou, cara Ele tá com 0% de uso aqui do motor Deixa eu ver aqui Eu não entrei na pista pra ver Pra mim ele tá mostrando 0% de uso Dos dois que eu mandei trocar Eu acabei mandando trocar o quinto lá também Pra mim sim também Parece que sim, né? De alguma forma deu certo Cara, é só não ficar vermelho e atrapalhar a corrida já tá bom Exato Que viagem que eu fiz Vai, atrapassa aí E torcer pra que aquele bagulho lá Que a gente colocou pra Da nossa carreira Tem influência, né? Porque É O cara tá gastando muito rápido Ah, Dudu está fora da sessão Apareceu pra mim aqui Vamos ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar É Deixa eu dar espaço pro Pro Russell Vamos embora Vamos lá Valor, velho O que tá aqui? Ah, que bendita hora pra entrar um cisco no olho Fui eu que eu surprei Caralho Um 11.2, mano Um 10.9 É Acho que a gente tá meio fora Meio? Nossa Que diferença Você tá pra completar? Eu não sei onde você tá Tô Fiz um 11.8 Eu fiz um 11.4 Ah, boa Vai tentar a segunda volta? Já tô indo Baixei um pouquinho Eu também Eu tava baixando Agora eu fiz uma cagadinha Eu baixei Pra 11.389 Ah, acho que nem vale a pena, cara Se você já tá muito fora do delta Não vale mesmo Não O delta tá 0.20, cara Não vai valer a pena Meu delta Eu tava um pouquinho acima No delta até a penúltima curva E a última curva eu consegui fazer um pouquinho melhor dessa vez E aí eu acabei baixando Baixando noventa milésimos Ah, o dos infernos que tá aqui Tá aqui muito carro na pista, tá? Tá muito carro na pista Eu já vou trocar o pneu Ah, você já entrou na Tô entrando nos box agora Sobrou quanto de combustível? Cê se lembra? Ah, deixa eu ver 0.35 Deu pra dar duas voltas Pisando nos boxes? Ah, as duas voltas no talo E a volta de Entrar nos boxes na boa E ele nem chegou a ativar o Low fuel mode Lá que ele ativa quando tá com Quase morrendo Bom, acho que a galera vai começar a entrar no box agora, né? Eu acho que vou sair pra Tem uma galera fazendo Abindo volta agora Porque tinha gente Ou então eles tão voltando pros boxes comigo É verdade Acho que a galera tá entrando nos boxes, cara Não, tem bastante carro na pista Ah, eu tava com a asa quebrada Em algum momento quebrei a asa Sim, parceiro Eu fiz Você teve a nossa aula? Sim Eu tenho 5 vezes Bom pra você, cara Bom trabalho Por favor, fique bom Bom pra você, cara Bom, agora vocês vão ter que falar Seu segredo sem outra língua, hein, velho É, vai demorar um pouquinho pra ele aprender O suficiente aí pra gente Não poder mais conversar em português Filha da putragem, né, velho, fazer isso Vamos de novo, vai Vamos tentar mais uma É, eu tô indo mais uma Eu espero que a gente ainda esteja conectado Mesmo que ele fique dando esses mensagens Que eu desconectei da sua sessão É só ter uma vez, né Porque Você só pode se desconectar uma vez, né Segundo esse jogo Tudo é possível, cara Você tá no Entrando no DRS ali, né Isso, acabei de entrar no DRS Tá no S agora Isso, no S Eu não tô pisando tão fundo Porque É a volta que saiu dos box, é essa? É Espero que ninguém resolva sair dos box Agora, né É Olha lá Já me arregacei no muro Eu já abri a volta tudo torto Saindo de traseira Mas eu tô indo Porque eu tô meio segunda Melhor do que a minha última volta Ainda Errei tudo Perdi meio segundo, cara Acho que eu vou pro box mesmo Pra Arrumar essa frente aí Que eu caguei tudo Essa minha volta foi um misto de emoções Em alguns momentos eu tava ganhando Em outros momentos eu tava perdendo Agora eu voltei a ficar vermelho Sabe que apareceu que eu fiz roxo a primeira parcial? Oi, ó Deve ser roxo só pra mim, né Então, igual pra mim aquele dia Não, isso é uma merda, cara Que merda Nossa, meu loto anterior foi muito cheio de altos e baixos Que merda Vamos hoje ao carro Eu vou colocar o último sétimo de pneu E seja o que for pra mim Seja o que Allah quiser Isso Checo fez um monte de pneu 11006 Tá em sexto Eu fiz o 11389 Vamos ver quanto tempo de reparo vai ser Se eu não conseguiu Ficar entre os dez primeiros Acho que eu vou largar de médio Sempre é uma alternativa Ou até duro Não, duro não, cara Porque se eu tenho um acidente Daí eu não tenho outro duro pra usar na corrida Os reparos de carro Os reparos de carro têm nos levado um pouco Deixa eu ver o tempo da galera Porque esse jogo é estúpido E não deixa você manter o pneu Caralho, velho Meio segundo mais lento que o Luiz Bora Última tentativa Possível Todos os personagens vão se conscientizar Nós temos um carro Estão deixando Hoje é quinta Sim Tô achando que vou pegar uma galera saindo dos boxes Na hora de abrir a volta Você tá na sua volta de saída dos boxes também? Não Já é pra valer Ah, tá Tá chegando no hairpin agora, é isso? Isso Vem no hairpin Conseguiu melhorar? Consegui melhorar quase um segundo Quase um segundo? Isso Como? Você não tinha feito um Um 11.9? Eu tô em segundo lugar Uia Boa, viado Por isso que você não apareceu aqui pra mim Ah, nem vou pegar e Agora vou columbizar pneu Porque eu vou querer sair com esse pneu aqui mesmo Toda se Não tem ninguém vindo atrás de mim mesmo É certo que eu vou perder esse segundo lugar Mas foi bom Excelente Tá chegando em mim Acabei de sair do hairpin Pra não te atrapalhar Vou dar uma aceleradinha Pô, faz igual o Checo Me dá um Me dá uma Carona É verdade Puta, agora já foi Sei lá se aquilo lá funciona Tá conseguindo melhorar aí? Tô Pra caralho Quanto? Nossa Um 10 530 Roli Por enquanto Eu saio em primeiro Por enquanto Caralho Boa Tá ótimo essa volta Eu também Não vou tentar não Tá ótimo Eu fiz um 10 8 Você fez um 10 5 Muito bom Então cara Impressionado Eu também Eu perdi pra você Essencialmente Assim Eu perdi em todos os trechos Mas o trecho pior Meu foi o terceiro O resto foi bem Bem próximo Ah não O segundo trecho Foi também bem parecido Eu perdi 130 150 Em cada um deles Pode que vai chover A próxima volta Ou a próxima É verdade Será que os caras Estão usando o outro acerto? Ah duvido Ah dá pra ver Como que vai ser A corrida do outro dia Deixa eu ver O treinário de clima É A previsão do tempo Começa com o sol Chove no mesmo No meio da corrida É No meio da corrida Pior ainda É Chove A partir dos 30 minutos Sei lá se é pior Pra falar a verdade Assim Nos 30 minutos Começa a chover Nos 45 Arregaça de chover Nos 60 minutos Diminui Nos 60 minutos Acabou a corrida É Vai ser da hora Viu a galera Que tá completando a volta Né Tem alguém Completando a volta Já Acho que É O Max acabou De abrir a volta Olha Um 19.9 Ele tá melhorando O tempo dele O Hamilton Tá melhorando Um pouquinho O tempo dele também 22 2 22 É O Hamilton Tá melhorando O tempo dele Vamos ver Quanto que ele vai fazer Acabou Filha da puta Não deu pra saber Que é um do seu É Ah você só perdeu A posição pro Max Você tem primeiro Caraca É o seu Max Que passou Quem diria que a gente Veria duas Alfa Romeus Entre os quatro primeiros É Só nesse jogo mesmo Muito bom Você vai ganhar Vários pontos São os 80% Pelo menos essa vez Eu vou ficar na frente Do Latif Nesse desafio Não Eu larguei na frente dele Em todos Até agora Ah Ué Por que que eu tô competindo Com o Russell agora? É Eu tô competindo Com o Russell também Ué Doideira é Você tava competindo Com o Latif Antes Deixa eu ver aqui A configuração rapidinho De teclas de atalho É Ctrl Alt Ponto Que eu tentei Apertar Beleza E Você deve ter chegado No nível 5 né Cheguei no nível 5 Eu ainda tô no 4 Tô no finalzinho do 4 Cara Eu vou Eu vou parar aqui a gravação E começar de novo Tá Pra Pra quebrar o arquivo Tomara que não dê pau Sim Você tá Você tá Tindo Bom Para a raça Vamos lá.